Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Desformando, sou o Samuel Brando pra quem não me conhece. E aí galera, eu sou o The Sword e vamos pra mais um episódio irado hoje. Bom, a gente tá com o Marcos aqui novamente, mas já tô me sentindo em casa aqui, viu? A gente tá na tua sala aqui na tua empresa, mas eu tô em casa. É a vez que a gente grava um podcast assim no... Fora do nosso... Fora do nosso habitat natural, bravo, mas eu tô bem tranquilo. Muito bem-vindo aí. Se sinta em casa também. Obrigado. É muito bom me sentir em casa, na minha casa, né? Muito bom. Obrigado pela gentileza de vocês por me permitir falar aqui na minha própria empresa. Então, falando de propósito de empresa, Marcos, a gente já puxa a primeira pergunta pra ti. Tu acha essencial pra qualquer empreendedor que vai começar a empreender ter um propósito numa empresa bem definido? Tu acha que isso influencia nos resultados, sim ou não? Tu acha que pode ter resultado mesmo sem propósito, porque é um business legal? O que que tu entende disso pra gente conversar nosso bate-papo? Cara, eu acho que tu pode ganhar dinheiro de todo jeito que você pode ganhar dinheiro, tá? Você pode ganhar dinheiro fazendo algo que você não gosta. Você pode ganhar dinheiro fazendo algo que você gosta. O que que é melhor? Fazendo algo que você gosta. Por quê? Porque você vai ter prazer na jornada. Se eu trabalho com açougue, mas eu não gosto de carne, eu não gosto de estar lidando com o cliente, eu posso ganhar dinheiro, mas vai ser uma merda a minha vida. Então se você olha um cara como Steve Jobs, um Elon Musk da Tesla, o Jeff Bezos da Amazon, aqueles caras têm tesão no que eles fazem. Eles gostam do que eles fazem. Imagina o Messi jogando basquete. Pô, o cara gosta de futebol e vai ser craque em basquete? Não tem como. Então eu não acredito em pessoas de sucesso fazendo algo que detestam. Mas a grande verdade é que 98% do mercado fazem o que detestam em troca apenas do dinheiro. Então você consegue ganhar dinheiro fazendo algo que não gosta. Mas aí eu comparo uma puta, né? Só que a puta, ela vende o corpo, tá? E o... Ela vende o corpo pra ganhar dinheiro. O cara que trabalha com algo que ele detesta, ele vende o corpo, o tempo dele, a vida dele. Tem muita diferença, não? Perfeito. Entendi. Legal, né? Tu gostou de quê? Da fala, da puta? Da fala, da fala. Da comparação. Da comparação, achei bem... Entendeu? Bem nível alto mesmo. Cara, beleza. O cara monta uma empresa. No caso que o cara montou uma empresa, é muito importante que ele já faça o que ele gosta, talvez, né? O que ele se sinta conectado, né? Porque o cara vai abrir uma empresa, eu sei que tem isso, tem muito isso. O cara abriu uma empresa e ele acha que veio uma oportunidade ali, mas ele realmente não gosta. Não, vou abrir e tal, e o cara se adapta. Mas, cara, como é que a gente pode passar, já falando sobre missão, visão e valor da empresa, né? Como é que a gente pode passar isso pros funcionários? Por exemplo, depois que o cara já tá com a empresa consolidada, entre aspas, ele tá ali com dois, três funcionários, como é que a gente pode fazer da melhor maneira pra alinhar a galera pro propósito da empresa? Perfeito. Tem duas respostas nas tuas perguntas aqui. A primeira é, quando eu digo fazer o que gosta, não é aquele negócio da Disney que o empresário vai fazer só o que ele gosta. Começa numa empresa, meu irmão, tu vai vender, tu vai comprar, tu vai entregar, que tu não curte fazer tudo isso na tua operação. Quando eu falo gostar do negócio, é acreditar no que esse negócio vai se tornar. E sabendo que muitas vezes você vai fazer algumas funções que você não gosta. Tudo bem. A segunda pergunta que você fez é, como é que eu faço pra descer a minha cultura pra empresa? Como é que eu faço pra conectar a minha equipe com o que eu quero? O primeiro é que a empresa não tem que se adaptar à equipe. Isso os empresários erram muito. O Itaú não vai se adaptar aos funcionários do Itaú. Os funcionários do Itaú se adaptam ao Itaú. E a gente vive uma democracia. Você não é obrigado a trabalhar no Itaú. Você escolhe trabalhar no Itaú e você é escolhido por ele. Só que lá dentro você vai viver a regra do Itaú. Você vai viver a regra do Itaú. Então, o que a empresa tem que fazer? Criar as regras. Qual a minha missão? Qual o meu propósito? A Amazon quer ser a empresa mais focada do mundo do cliente. Ok. Minha equipe vai querer topar esse jogo? Tem que topar desde a entrevista. Qual a visão da empresa? Onde é que a empresa quer chegar? Esse time que eu tenho quer chegar comigo lá? Porque se não quer, tem que cortar agora. Porque pessoas que não querem estar contigo na empresa viram peso. E o terceiro são os valores, os comportamentos. Então, as pessoas que... Quais são os comportamentos que eu quero dentro da minha empresa? Que tipo de gente eu quero dentro da minha empresa? Na minha empresa eu quero paranoico com o resultado. Ontem eu fiz um stories que eu falei com a novata no primeiro dia dela, no primeiro minuto dela, eu falei, eu quero uma venda essa semana. E se você não entregar, eu te jogo da janela, porque aqui tem pressão. E muita gente ficou, ai meu Deus, que pressão absurda. Mas eu não botei uma bola de ferro no pé dela para ela trabalhar comigo. Ela poderia ter dito o quê? Eu não quero trabalhar lá. Então, as empresas pecam, cara, porque elas não têm clareza do que elas são. E aqui no Ceará tem um termo que fala assim, comeu do meu pirão, apoio do meu cinturão. Então, você cria com a regra e as pessoas se adaptam. E a partir daí, você vai comunicando, reconhecendo e ajustando para que as pessoas entrem nessa conexão com o propósito da empresa. Show. No caso, vamos dar um exemplo. O cara ainda não conhece a auto-performance ou não conhece o desformando. Às vezes o cara começou o negócio dele e não entrou com muito conhecimento. O cara que tem ali dois, três funcionários, como é que ele faz? Você acha que existe uma solução para o cara realmente conseguir botar a cultura na galera que já entrou e que às vezes a empresa não está rodando tanto? Ou tu acha que, mano, o cara vai ter que fazer a limpeza para botar gente nova? O que é que você acha? Talvez qual seja o melhor caminho aí? Vamos lá. Nem todo mundo quer estar dentro da sua empresa. Essa é a verdade. Nem todo mundo que trabalha com você quer estar com você. E é uma decisão dessa pessoa estar na empresa como é da empresa decidir se eu quero ter essas pessoas. Então, eu como empresário, eu quero que estejam comigo pessoas que querem estar comigo. Porque pessoas que não querem estar comigo, de alguma forma, vão reclamar. E as pessoas, elas querem moleza. Tu quer agradar a tua equipe? Diz que tu vai mandar tu um domingo para a Disney. Tu não vai ficar feliz. Agora fala que vocês vão virar o final de semana porque tem que produzir mais. O cara vai ficar puto. Por que ele vai ficar puto? Porque não tem volta. Então, na hora que você cria uma cultura de alta performance da empresa, eu já estudei mais 5 mil empresas do Brasil e fora do Brasil, algumas pessoas vão desistir. Elas não vão querer. E é um direito dela não querer continuar na tua empresa, como é um direito seu. Querer continuar ou não com aquelas pessoas. Então, na hora que você implantar uma cultura de alto desempenho, tenha a certeza que algumas pessoas não compraram a sua ideia e não tem problema. Mas você vai ter que tirá-las do seu negócio. Porque quando você permite ter pessoas que não querem estar dentro da sua empresa, você está comunicando para toda as outras que aqui dentro você pode não querer trabalhar aqui. Aí a tua cultura virou uma merda. E ninguém te respeita, né? Então... Ninguém respeita a empresa, cara. Porque as pessoas são muito falsas, né? As pessoas são mentirosas, né? As pessoas são muito... Como é que eu posso dizer qual o melhor termo? Não sei nem o melhor termo aqui. Mas elas são falsas. Ela não tem que orar chegar na empresa e eu não gosto de trabalhar aqui. Porque ela está olhando só para o umbigo dela. Ela quer saber se ela vai ter o salário no final do mês para o dela. As pessoas não têm tanta ética e caráter de chegar para um proprietário e dizer cara, eu não estou gostando de trabalhar aqui. Elas preferem fazer corpo mole, esperar ser demitido. E doendo, doa quem doer, né? A gente vai polemizar essa fala aqui. Mas isso é fato, isso é realidade. Essa é a realidade. Muitas pessoas se acovardam no seu trabalho e não têm coragem de tomar decisão e dizer que não gostam de estar ali. Então a gente pode fazer um corte disso? Não, deixa essa porra aí. Que é tiro, porrada, bomba e resultado. Gostei, gostei. Puxando, a gente queria falar de outra coisa aqui agora, mas tu falou, me veio na cabeça. Para um funcionário, para um colaborador ter essa mentalidade, é muito importante de um outro lado ter o que tu falou da bonificação vindo de cima. Seja atingir metas, resultado e tal. Tu fala muito de metas. Como é que um empresário, ele consegue botar metas para alguns setores que não são comerciais? Sei lá, um zelador ou alguém que vai fazer sempre a mesma coisa todo dia, bater ponto, não sei. Um RH. Como é que ele consegue estimular essa pessoa para estar ali com o tesão da porra? Perfeito. Pensa assim, cara. Todo mundo que você contrata é para fazer alguma coisa. Se eu contrato um zelador, o que é que eu quero do zelador? Eu quero que ele manter meu ambiente limpo. Eu vou premiar o cara pelo quê? Porque ele bateu meta de vendas? Não, pela limpeza. Então, cara, uma vez por semana. Nós vamos avaliar a limpeza e se a limpeza tiver nota 9,5, eu vou te dar 50 reais. Cara da cobrança. O setor de cobrança existe para quê? Para cobrar. Você reduziu a inadimplência? Está aqui uma premiação. O que eu quero criar nesse Brasil, cara, é um sentimento de sociedade, de colaborador e dono de empresa. É o mesmo time. Só que parece uma guerra, né? Dono, funcionário vitimista, CLT, empreendedor. Aí o cara diz, você tem que empreender para ter sucesso e tudo, cara. Você pode entrepreender na empresa dos outros. Só que o empresário tem que ter a cabeça aberta para entender que eu preciso gerar naquele cara que trabalha comigo o mesmo tesão que eu tenho e o colaborador tem que estar de cabeça aberta para entender que a empresa é uma sócia. A empresa é sócia do cara. Não, Marcos, não é sócio. É sócio sim. O funcionário que ganha 1.200 reais, ele é sócio na empresa. A empresa deu para ele uma farda, deu para ele um treinamento, deu para ele um ambiente de trabalho e ele vai fazer o que ele quiser daquele espaço. seja desenvolver, seja devolver, seja sair, seja não fazer porra nenhuma da vida dele. Então, eu trabalho muito por essa união de pessoas produtivas dentro da empresa. E toda área tem objetivo, cabe ao empresário entender e comunicar os objetivos e principalmente premiar e reconhecer seu time em cima disso. Legal. Aqui a gente vê uma coisa muito delicada, porque se a gente for olhar, talvez o cara que mais erra seja o próprio empresário na hora de contratar, na hora de fazer o time dele andar. Porque às vezes o cara contrata um cara que não quer trabalhar ou o cara que não curte muito aquela pegada de trabalho, mas às vezes o próprio empresário ou quem está contratando, que vem também do dono da empresa, não consegue passar quais vão ser as funções claras do funcionário. E se o cara quer ou não trabalhar, qual é a transparência? Você vai trabalhar de tanto a tanto, aqui não tem essa questão de hora extra, você vai trabalhar de acordo com o seu resultado, para um vendedor no caso. De acordo com o seu resultado. Se você não vender, você vai ganhar realmente, talvez não seja tão bom para você. Deixa solto. E o cara não é transparente muitas vezes, entendeu? Então, eu vejo que às vezes o próprio empresário, que pode ser mole demais, ou então não é claro, não é transparente na hora de contratar. Como é que tu vê isso? Eu acho que realmente a maioria das vezes, quem erra mais é o empresário ou é o funcionário? Cara, o maior culpado pelo insucesso de uma empresa é o empresário. Legal. O cara pode ficar puto aqui. Não, Marcos, o culpado é o seu não. Você escolheu sua equipe, você escolheu seu mercado, você escolheu seu produto, você escolhe sua cultura, você escolhe seu ponto de venda, você escolhe seu segmento, você escolhe suas metas. Enquanto o empresário ficar culpando a equipe e não entender que é ele que não sabe contratar, que o primeiro que passa na porta, ele cheira o sovaco, olha na cara e bota para dentro da empresa, que é ele que faz isso, ou que ele não cuida da cultura da empresa, ou que ele não cuida da diferenciação. Enquanto o empresário ficar parado, reclamando de Covid, de presidente, de CLT, ele não vai fazer nada, meu irmão. Se o problema fosse fora da empresa, estava todo mundo com o mesmo resultado. A gente vive no mesmo clima, com a mesma moeda, com a mesma CLT, com a mesma Covid, com o mesmo governo, com as mesmas leis. Por que as empresas têm resultados diferentes? Porque são empresários diferentes. O empresário de sucesso é aquele cara que se culpa, que se responsabiliza. Que ele entende que ali dentro da empresa, quem está ali, é porque ele permitiu que ela estivesse ali, sendo competentes ou não. Então o que eu acredito, que eu já palestrei na Europa, nos Estados Unidos, que eu tenho nos meus livros, é que a mudança da empresa começa pelo dono e ele precisa ter muita humildade para abrir a cabeça em relação a isso. E quando ele abrir, a mudança vai começar a vir. Top. A gente trouxe até no podcast o Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, e ele falou que a primeira mudança dele, quando entrou lá, foi colocar nos cargos pessoas técnicas sem politicagem. Isso foi essencial para o Fortaleza estar no top 3. Resulta no futebol ali, a parte gerencial da equipe ali, de botar as pessoas certas no canto certo, né? Mas puxando um pouco para o alta performance, para a seja alta performance que é o teu business, né? Tu falou um pouco no primeiro episódio, para quem não sabe, a gente tem um primeiro episódio com o Marcos, porque lá o Marcos falou mais da história dele, do começo e tal. Quero trazer aqui para esse espaço que a gente está hoje. Como veio a tua ideia de vir para esse prédio, essa estrutura? A empresa já faturava quando tu pegou uma estrutura? O que vem primeiro? A estratégia do business, a estrutura? Como é que a pessoa pode fazer isso? Como é que tu chegou aqui nessa sala, nesse ambiente? Para a galera até conhecer um pouco mais da alta performance, né? Hoje, aqui nesse prédio, nós temos nove salas. A gente está ocupando o primeiro e quinto andar, né? Algumas salas do primeiro e quinto andar. E assim, a maioria dos empresários, cara, ele pensa na estrutura antes da estratégia. Então, ele pensa assim, eu vou abrir o ponto de venda, vou colocar produto e depois vai acontecer. Acabei de receber uma pergunta no meu stories, né? E a pergunta tinha assim, coloca aqui o meu Instagram, por favor, tá? Para o pessoal siglar no meu stories também. Beleza. Não importa isso aí não, gente. Faz o pix, faz o pix. Não precisa fazer o pix não, só o tag mesmo, tá? O cara falou assim, abri uma loja há 15 dias de calçado, se não vendi nada, o que fazer? Eu falei, puta merda, meu irmão. Depois que abre, que vai pensar em como vender? O que é que os caras pensam? Eu vou montar uma loja no shopping, vou montar uma loja na rua, eu vou montar uma empresa e depois as coisas acontecem. Não é assim. Então, eu fiz um plano de negócio. E dentro do meu plano de negócio, eu precisava estar numa estrutura que me posicionasse. Então, aqui tinha um bom estacionamento para os meus clientes, aqui tinha alimentação para os meus clientes, a que me posicionava, porque na época era um dos principais prédios da cidade, ainda é um dos principais na época. Sem dúvidar, eu acho que era o principal prédio que me posicionava. Entendi. Mas a minha estrutura veio depois da estratégia. Eu passei quase que um ano dividindo sala com colegas, até eu entender que era o meu momento de ter o meu local e trazer para cá. A maioria dos caras acha conhecimento caro, mas ele acha barato pagar 300 mil na reforma. Ele acha barato manter uma equipe incompetente que ele paga 30 mil. Ele acha barato ter um produto que não gira no ponto de venda, porque nós não somos estimulados a investir em conhecimento. Nós somos muito traumatizados com o ensino da escola e eu acho que o empresário trouxe isso também para o mundo empresarial. Tá. Falando mais da alta performance ainda, vamos entrar um pouco mais. Como é que funciona a estrutura do teu business, da tua empresa? Tem família que trabalha contigo, não tem? Como é isso e como tu lida se tiver com família? Fiquei sabendo que tua filha trabalha contigo, tua esposa. Como é que tu consegue lidar com isso e tu enxerga isso no âmbito familiar? Muita treta? Muita treta, leva pra casa, como é que é? É difícil até de acreditar, né? Mas assim, 95% das empresas são familiares. E muitas empresas familiares não têm sucesso. Por que as empresas familiares não têm sucesso? Porque elas se tratam como família. Dentro da família, cada familiar meu tem uma função. Se ele não tem competência pra função, ele será demitido. E isso é alinhado desde a contratação. Então a minha esposa trabalha comigo, ela é diretora de uma área. E ela sabe que quando ela não desempenhar, ela vai sair. Como nós já saímos de negócios juntos que não funcionavam. Que não batiam. Então o grande segredo da empresa familiar, e que é muito difícil, é dentro da empresa não se tratar como família, dentro da família não se tratar como empresa. Quando você chega nesse nível de maturidade e coloca uma pessoa na função, seja familiar ou não, que ele quer, que ele tenha competência, e que ele tem o perfil daquela função, as coisas vão acontecer. Mas muitos pais, muitos maridos e esposas querem colocar o familiar pela simples segurança. Então o segredo da família familiar é dentro da empresa não se tratar como familiar. E eu sei o quanto isso é difícil. E o que é mais difícil? Demitir uma pessoa qualquer que você não conhece, que entrou na tua empresa e trabalha contigo lá, primeiro contato que você teve, ou demitir um familiar? Cara, sendo bem vida real, dentro da empresa, pra mim é muito fácil os dois. Mas, obviamente, um familiar vai reverberar mais tempo pra você, tá? Dentro da empresa, se é pra tomar a decisão. Então eu tive uma conversa recentemente com um familiar que eu falei, ó, como é que é aqui? Vai ou não vai? A oportunidade foi dada, te amo do mesmo jeito, mas aqui dentro eu quero resultado. Aqui dentro eu preciso do resultado. Só que eu não posso fazer teu resultado. Você pode fazer seu resultado. Você pode fazer suas escolhas. A minha foi lhe dar a oportunidade, o que você vai fazer com a oportunidade é um problema teu. E se a pessoa ficar com raiva é problema dela? Que muitas vezes a gente tem medo de não tomar uma decisão com o familiar, pela raiva ou a tristeza que ela vai ficar. Só que se ela é incompetente é um problema dela, se ela ficou com raiva é problema dela, não é meu. A oportunidade foi dada. Cara, é difícil. É difícil, é difícil. Caramba, meu irmão. Imagina, trabalhar com o familiar. Delicado é ficar com o familiar incompetente, meu irmão. Delicado é sustentar um esposo, um marido, um irmão que não vale porra nenhuma, que é um péssimo exemplo pra empresa, meu irmão. Quando chegar domingo na festa do teu pai, tu tomar as cachaças com ele, mas dentro da empresa mil vezes tem um diretor competente do que um irmão ou um irmão pagaré pamonha estragando toda a estratégia. E digo mais, é melhor pagar pra deixar em casa do que pra deixar na empresa fazendo merda. E é só o que tem. Galera assistindo aí, pode falar. Fala aí. Coloca aí nos comentários, qualquer canto aí. Solta o sinal de fumaça pra ver como tem familiar incompetente da do emprego. É verdade. Não, isso é 95%. Realmente aqui em Fortaleza, cara, eu vejo muita gente que tem família mesmo, né? Minha própria família tem um negócio. Eu não tô nesse negócio, mas eles têm um negócio. E realmente quando vai conversar alguma coisa, macho, é complicado. Às vezes o cara não tem o tato, né? Ou tem medo de passar desse tato e magoar. E eu acho que fica até mais difícil o relacionamento desse. A galera não se capacita, né? O erro do empresário, até pra lidar em situações como essa, é que ele não se capacita. Ele se capacita na parte técnica do business dele, mas na parte de relacionamento comercial que é essencial pro negócio perdurar, ele não se capacita. Macho, mas eu acho que vai até além. Eu acho que o pior é porque a galera não sabe dividir o trabalho do... O segredo é... O segredo é dividir. Mas tem uma coisa em dividir. É assim, antes de colocar, eu vou colocar essa pessoa, por favor. Eu vou colocar meu familiar na empresa, por favor. Por confiança, a maioria coloca por confiança. Quer ajudar e confia. Só que eu não posso contratar uma pessoa porque eu quero ajudar e confia. Se eu quero ter uma empresa madura e profissional, eu tenho que analisar o quê? Essa pessoa tem a competência? Essa pessoa vai me levar pro nível que eu quero? Essa pessoa quer estar ali? Tendo tudo isso, eu confio nela e posso ajudá-la? Ok. Mas na contratação do familiar já deixa bem claro. E no dia que tu demitir, vai dar merda do mesmo jeito. Então tem uma frase clássica que é não contraste quem você não pode demitir. Se você vai colocar alguém na empresa que vai dar uma merda muito grande quando tirar, não coloque. Massa. Massa. Tem outra pergunta que foge um pouco do familiar, que eu tô até meio que passando por isso, né? Tu trabalha pesado, tu trabalha muito, né? A gente sabe disso, a gente acompanha, fala muito disso. Como é que uma pessoa consegue lidar com o trabalho, ainda mais tu que tua família trabalha contigo na empresa, né? Ela consegue lidar com o trabalho pesado, o equilíbrio, trabalho e família. Vai ter momentos que realmente vai desequilibrar. Como é que o cara pode ir, porra? Vai ter momentos que, velho, eu vejo a mulher uns horas da noite quando ela estiver dormindo e faz parte do processo ou não? O cara tem que ir ali e deixar o resultado de lado e, pô... Focar na família. É. Tu quer uma mentira que os coaches aí de internet estão matando um monte de gente? Vai. É ficar dizendo que a vida é um equilíbrio. Essa é a maior furada que inventaram. A vida é desequilíbrio, meu amigo. Aí o cara vem dizer, não, você tem que ter a saúde, seu marido perfeito, pai perfeito, empresário perfeito, o amigo perfeito, aí você fica doido. A vida é um eterno desequilíbrio. em algum momento você vai ter que dar mais força e foco em algum ponto. Por exemplo, eu tive que ouvir de quase morro. Naquele momento eu tive que desequilibrar na empresa para equilibrar na saúde. Eu tive que trabalhar uma época 21 dias seguintes. Naquela época eu tive que equilibrar mais no trabalho. Então, a gente vai ajustando a vida com momentos. Momentos. Eu tinha filha pequena, eu tinha mais tempo ali, uma atenção maior para filha pequena. Então, desencana, galera, da vida perfeita. Ele desencana da vida perfeita. Você precisa parar essa vida perfeita e existe o desequilíbrio natural. Só que eu, como tenho 41 anos de idade, já sou mais ligado. Por exemplo, eu estou trabalhando muito agora. Domingo eu vou viajar com a minha esposa e volto na quarta. Na terça, quarta-feira. Porque eu sei quando está pesando. Eu sei quando a mão está passando. Então, a gente tem que ter essa perspicácia de entender quando você está colocando peso demais e está cobrindo um santo e descobrindo o outro. Perfeito. Perfeito. Caraca. Perfeito. as coisas tranquilo, mas sem neurose. Está se criando uma neurose da vida perfeita. É mesmo. E a galera tem que ter muito cuidado com quem assiste na internet porque vai ficar doido porque é um monte de falsidades. é a galera se traindo adoidado com o casal perfeito para contar uma história de novela perfeita para tu ficar na merda e empurrar alguma coisa em ti depois com as segundas intenções. Fiquei sabendo, a Laís passou para a gente, que um dos segredos do teu sucesso é um banho gelado quando acorda. É verdade isso aí. Meus olhos. Pense em uma piada. Pessoal, pessoal, largue de ser otário, meu amigo. O cara vir na internet dizer, se você acordar e tomar um banho gelado e acordar às 5 horas da manhã, você vai ser rico. Então, o pedreiro é rico. O que tem a ver um banho gelado? Que merda! Que merda! Só que o povo quer uma fórmula mágica. A galera quer uma fórmula mágica do sucesso. Aí o cara diz, faça o ritual do acordar e tudo, meu irmão. Desencana, brother. É só a vida. Para de querer a fórmula mágica do outro. É a tua fórmula. Não existe a fórmula mágica. Existe a sua fórmula. Faz o que funciona para você. Então, o cara pergunta, quantas horas você dorme? Depende. Se eu for para uma farra três horas. Se eu não for para uma farra oito horas, se eu tiver afim dez e meu negócio não vai mudar por causa disso, entendeu? Então, parem de querer a vida perfeita e o modelo perfeito porque isso só vai gerar buraco na alma de vocês. Não existe. Não existe. Cada um faz. Eu lembro o momento que eu mais dormi na minha vida e poder dormir várias horas e acordar um pouco mais tarde foi quando eu tive o Kiosk no Guatami porque só abria dez horas então eu conseguia dormir mais tarde e acordar mais tarde e eu ficava, cara, será que eu vou conseguir? Porque eu entrava no Instagram e estavam lá os caras, pô, tá acordando cinco horas da manhã e dava oito horas da noite e já tava morto. Eu tinha que ficar até dez às vezes no Kiosk e acabava que desestruturava e gerava resultados piores do que eu acordando mais tarde e fazendo a minha rotina e os melhores resultados. Vai de manhã na avenida da tua cidade e olha lá quantas pessoas estão cinco horas da manhã no ônibus que tomaram banho gelado porque não tem dinheiro pra um chuveiro quente. Total. E o cara vem dizer que isso é um segredo é piada, galera. O povo gosta de ser enganado, meu amigo. É engraçado. O povo gosta de ser enganado. A galera gosta de... Faz parte até da nossa geração, né? A galera gosta de tudo que é a questão do Geração Miojo, né? A galera que é tudo voado. Eu queria até que tu falasse sobre isso. Tu até falou isso da primeira vez e eu achei tão massa. Eu queria até repetir isso aqui no nosso podcast. As pessoas, elas realmente querem fórmulas. Elas não querem mais trabalhar, elas não querem mais se dedicar, elas não querem passar pelo processo que pra mim, cara, o processo é a parte que vai te fazer crescer, não o resultado. Se eu... O resultado que eu quero chegar, se eu receber agora, eu não vou estar preparado pra isso. se o resultado vier agora do jeito que eu tô, é capaz de eu quebrar. Eu acho que eu vou ter que passar pelo processo todo pra quando eu chegar no resultado e eu vou estar pronto com o meu processo aí, beleza, deu certo. Queria até ouvir um pouco de ti. Onde é que estão os maiores índices de suicídio? Na favela, nas coberturas, nas coberturas. Nas coberturas. Então, muita gente pensa que o sucesso é o dinheiro. Não é o dinheiro. Não é o dinheiro. Então, o dinheiro vai ser uma consequência de um monte de coisa e ele pode trazer felicidade ou infelicidade. Você pode perder sua família por ter mais dinheiro. Você pode criar animidade por ter mais dinheiro. E somando isso, tem uma geração agora que ela quer as coisas rápidas. Ela quer fazer quase nada e ter um resultado maluco. Então, eu digo, cara, se hoje tem um cara que ganha 2 mil, começa a agir como um cara de 5 mil. Que em algum momento esse dinheiro vai voltar pra você. Se você é um cara de 10 mil, começa a agir como um cara de 20 mil, mas vai ter um tempo pro mercado te reconhecer. só que a geração tá frágil, né? Tá imediatista. Que eu chamo de geração miojo, que é o cara que quer começar na empresa igual um miojo em 3 minutos ser presidente da empresa, ser CEO, porque ele não quer lidar com a frustração e com o tempo. E isso tá aumentando a ansiedade, aumenta o índice de suicídio, de frustração. E uma galera se aproveita disso, vendendo as fórmulas mágicas. Só que só vende em fórmula mágica porque tem gente que compra fórmula mágica. Então, eu vendo custo de negócio, eu tenho custo de negócio. Eu digo, não tem fórmula mágica. Vai trabalhar mais quando eu ensinar. Vai trabalhar mais. E cada empresa vai fazer o que quiser com aquele conhecimento. Então, não caiam no conto da velocidade de que os resultados vêm da hora pra outra, principalmente financeiros. É uma construção, você vai errar, você vai acertar e não tem problema, fará parte do seu processo. Então, eu vou ver até o cara falando que o Brasil é um país que tem muito malandro, né? E país que tem muito malandro só tem muito malandro por um motivo, que tem muito otário. que acreditam nos malandros, né? Seja os caras pra fazer merda vendendo os custos deles, seja os políticos que estão dominando o país. Então, o erro do Brasil, muitas vezes, é o próprio brasileiro, que é otário, que é acreditar em qualquer coisa, que é justamente isso que tu tá falando. Então, a gente só consegue transformar isso aí se a gente deixar de ser otário, começar a entender a realidade, né? Estudar, conhecer como funciona o mundo real pra poder realmente deixar o Brasil deixar de ser um país de malandro e passar a ser um país sério que tem resultado, que prospera cada vez mais. A mudança, acho que é do brasileiro em si, individualmente, pra gente gerar o coletivo bom, o coletivo ficar resultado. Você pode mudar a si mesmo. Você não pode mudar o outro. Exatamente. Então, eu vejo um cara culpando a sua vida é assim por causa dos seus pais. Vai te lascar, meu. Teu pai te criou, te alimentou. O problema foi o teu pai. O problema é você que não sabe fazer nada. O problema é você que é vitimista. Então, eu mesmo vivi um momento de arrogância, de ir pra potência, dizer que eu não precisava estudar, porque eu sabia de tudo. Quando você começa a achar que sabe de tudo, você começa a desaprender. Você começa a descer ladeira. Então, a vida é uma eterna crescente. E tudo na vida você aprende. Você aprende na desgraça, você aprende na coisa boa. A questão que você capta daquele momento. Você pode fazer o pior curso do mundo e tirar uma coisa boa do pior curso do mundo sobre como não fazer o pior curso do mundo. Ou você pode pegar o melhor curso do mundo e tirar uma frase e mudar o teu jogo. Verdade. Mudar o teu jogo completamente, mas não é o curso que vai te mudar. É o que você vai fazer com o que você aprendeu. Tá cheio, no mercado tá cheio de obeso de conhecimento. O cara assiste todas as lives, o cara faz todos os cursos, o cara lê todos os livros e a vida do cara não muda. Um cara, recentemente, veio me falar, Marcos, fulano de tal e Beltrano são dois caras que você é seduzido por eles e sua vida não muda por causa deles. Mas você tá colocando a mudança da sua vida por causa do outro? Meu irmão, quem paga as tuas contas é tu, brother. Quem paga as tuas contas é tu, quem dá as tuas mudanças é tu, quem vai fazer o que foi do curso é tu, não é o outro. Só que nós também temos essa característica de esperar que o outro faça por nós. E isso é uma grande pegadinha e é um grande caminho pra você ser um fracassado na vida, é jogar a sabedade no outro do que você deveria assumir e fazer. Total. A gente até falou no primeiro episódio, eu queria que a gente voltasse pra isso um pouquinho, que era com relação um pouquinho da tua juventude, né? Na época ali de talvez 15 até os 20 anos, tu era um cara estudioso? Não. Como é que foi o teu ensino médio aí? Péssimo. O ensino médio foi péssimo. Eu fui um péssimo aluno, péssimo, péssimo aluno, eu me formei em supletivo, eu fiz dois supletivos, fiquei de recuperação no supletivo. No supletivo? No supletivo, por algumas causas. Primeira causa, eu questionava o modelo, mas eu não entendo porque é que eu tenho que estudar química, não entra na minha cabeça porque é que eu tenho que estudar física, eu não quero isso aqui. Ah, mas você tem que estudar isso, eu odeio o tem que. Esse tem que comigo, ele não funciona, tem que por quê? E uma coisa que a gente tem que aprender é questionar, eu questionava. Segundo, eu não me concentrava. Ficar parado, quatro horas, sentado, olhando por uma parede, o meu perfil não dava, eu precisava de algo mais ativo. Só que você vê, e a gente falou isso no episódio passado, o ensino está ultrapassado. A criança, ela não consegue mais passar quatro horas olhando para uma tela, tem que gerar dinamismo. Porque na nossa vida adulta também não é só ficar parado, o mundo é mais dinâmico. Então, eu era um rebelde, eu era um rebelde, eu não gostava, tá? Minhas tias pediam para os meus primos nem andar comigo, porque o certo naquela época era estude-se, forma-se, você vai ser alguém na vida, e eu estou muito feliz de ter seguido esse modelo. Eu acho que o colégio deveria preparar a criança e o adolescente para a vida e não para passar no vestibular. Se prestar atenção, a maioria das propagandas é esse que o colégio faz você passar no vestibular. Que grande bosta! O que é o vestibular na tua vida, cara? Na tua vida toda, o que é o vestibular comparado a tu aprender a lidar com o outro, a lidar com frustração, a tua capacidade de se vender, a tua capacidade de se comunicar, de fazer teu marketing, de gerir tuas finanças? O que é a faculdade em cima disso? Tanto é que as empresas do Vale do Silício elas não olham mais o currículo. Elas não querem saber o que você estudou. Elas querem saber o que você é capaz de fazer. Aqui, ainda, as empresas tradicionais, você é formado, ele não é. Ele é mais capaz do que você, mas ele não é contratado porque você se formou. Agora me diz, o fato de ser formado muda em que é o jogo? Nada! Tu poderia ter sido um maconheiro na tua faculdade, um cara que vivia bebendo na faculdade e se formou com diploma porque tu era amigo dos professores. e uma empresa te contrata porque você tem um diploma, cara, isso é muito atrasado. Muito atrasado a empresa gerenciar por um diploma. Então as empresas do futuro analisam pessoas pela capacidade de produção, pelo que estudaram. o colégio, eu acho que ele força muito isso porque é uma esteira de produto, né? Ele te fala para fazer a faculdade porque ele tem a faculdade ali para você. Aí termina a faculdade e ele te fala para fazer uma pós que ele tem a pós para você ali. Depois um doutorado que ele tem um doutorado. Você deixou 30 anos da tua vida botando dinheiro no bolso mensalmente, uma recorrência. A melhor recorrência que existe aí de produto é o colégio, a faculdade, a pós, doutorado. O cara deixou 30 anos na vida dele pagando mensalidade para você, para aquela instituição. Então tu quer um dado, cara. Eu tenho 41 anos, eu tenho uma filha de 18. Quando eu tinha 18 anos, praticamente não tinha internet. Quando eu tinha 18 anos, ninguém praticamente tinha um celular. Quando eu tinha 18 anos, não tinha carro elétrico. Quando eu tinha 18 anos, não tinha WhatsApp. Ok, o mundo mudou em 18 anos. Por que as minhas filhas estudam as mesmas matérias que eu estudava? Se o mundo mudou, por que as pessoas estudam a mesma coisa que se estudava há 10 anos, 18 anos, 20 anos? Então o mundo do ensino não está evoluindo com a velocidade do mundo. O ensino está ultrapassado. Quem tem filho aí, eu oriento, que não julgue se o seu filho é bom ou não, porque ele é um cara nota 10. Porque muitas vezes ser um nota 10 é ele ser um bitolato, segue regra, e vai problemizar isso que eu estou falando. Não estou dizendo que são todos os casos, mas é o fato que ele é um segue regra e na vida ele vai ser um segue regra e pessoas de sucesso são pessoas que não seguem regrinhas, porque a regrinha foi feita para a gente seguir uma boiada que não funciona. Massa, muitas vezes as pessoas vão para a faculdade pelo que é pregado. Estou falando demais se tu quiser falar. Não, estou de boa. E eu lembrei até de uma frase que tu fala muito, que se fosse depender da tua volta, não sair do teu primeiro emprego. Porque eu acho que vem muito a questão da estabilidade, que é vendida. Tu acredita que estabilidade existe, mesmo no mundo corporativo ou não? Cara, imagina o cara dizer assim, eu vou fazer um concurso para ter estabilidade. Ou seja, foda-se o que eu vou fazer. Eu quero saber se eu vou ter salário o resto da vida. Então, mesmo exemplo lá do cara que vendeu a alma. Marcos solo não faz concurso para isso assim de forma alguma. Tem gente que é ser um juiz mesmo, quer ir para o Ministério Público, contribuir com a sociedade. Então, o que é estabilidade? O que é estabilidade? É ter uma segurança para o resto da vida? Mas será que o legal não é a instabilidade? Será que o legal não são as mudanças? Será que o legal não são as incertezas que nos forçam a mudar? Não são as incertezas que nos tiram da zona de conforto? Mas, mais uma vez, isso que eu estou falando aqui não quer dizer que é o certo ou errado. É a forma que eu penso. É a forma que eu penso. Eu não me vejo no mesmo trabalho fazendo a mesma coisa a vida toda e lá com 60 anos olhar para trás e dizer, meu irmão, fiz a mesma coisa a minha vida toda. Eu passei 8 horas por dia fazendo coisas que eu não gostava porque no final do mês eu ia ter ali 5, 10, 15, 20 mil reais. É o caso da puta. Top. Vou me odiar essa aqui no TikTok e no Instagram, pode falar. TikTok a galera é mais mimimi. Taca o pau pesado lá. TikTok a galera a galera não gosta não. Falar alguma coisa que é diferente do... Falou de trabalho no TikTok e já te escolhamos. Sabe o que eu acho engraçado? A gente faz um post 9 horas, né? É que a gente solta um post 9 horas. Aí 10 horas tem 20 mil visualizações. Aí eu fico pensando, esse povo estava fazendo o que agora, brother? Esse povo vai sustentar de quê? Os caras estão 10 horas da manhã no TikTok. Como é que, pô, não era para estar trabalhando? Não, e teve uma nossa que a gente postou sobre trabalho. A galera marcou o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho, cara. O Ministério do Trabalho é que a cultura da empresa dela. Tipo, se alguém está precisando de uma hora de uma resposta, o funcionário dela atende, mas é porque a cultura da empresa dela é muito bem trabalhada. A galera começou a marcar o Ministério do Trabalho, mas eu não acredito. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui, cara. Eu não acredito. Vocês estão fazendo um trabalho muito legal que é abrir a mente da sociedade jovem relacionada a negócios, da empreendedorismo. Vocês estão querendo fazer uma mudança. Quando você vai querer fazer toda a mudança, qualquer mudança, pessoas se empolgarão, a maioria se virará contra você, tá? Vai vir contra você. Eu aprendi uma frase recentemente que eu achei o máximo, que é o seguinte. A abelha não perde tempo explicando para a mosca que mel é melhor do que merda, entendeu? Então, assim, não vai gastar tempo em discussão explicando para a mosca que mel é melhor do que merda, tá? Você vai explicar que pessoas que compreenderem vão entender e pessoas vão militar ou vão ser haters, tá? Ok. Não gasta tua energia com isso, tá? Porque o melhor argumento do mundo é incapaz de convencer um imbecil. E tem mais mosca que abelha, às vezes, né? Dependendo do ambiente. Tem muito mais. Tem muito mais mosca que abelha. Mas é engraçado isso. É um batadorzinho de moça. Mas isso aí, até falando com relação à empresa, é a mesma coisa, né? Porque às vezes você bota ali na cabeça do funcionário, cara, é isso aqui, é dessa forma e tal, você treina o cara, mas às vezes o cara não quer. Às vezes o cara, ele não faz, né? Porque ele não aprendeu, é porque ele não quer. Você quer um exemplo da empresa, da mosca? Assim, a empresa vai dar um treinamento domingo pra todo mundo. Como é que as pessoas vão reagir? Caralho, treinamento domingo, obrigado! Essa empresa me capacita. Ok? Estourei o ouvido aí. Estourei o ouvido do produtor. Mas vamos lá. Vamos lá. A empresa vai me treinar domingo. Eu posso captar como? Que massa. Vou receber conhecimento gratuito. Vou ganhar mais dinheiro. Mas eu posso pensar o quê? Eu sou um escravo. Domingo, mano. Domingo. Que absurdo. A empresa me suga. Eu sou vítima da sociedade. É que as empresas gostam de sugar as pessoas até a hora. Capitalistas. Brother, não tem certo nem errado. Mas lembra da abelha e da mosca? Você escolhe enxergar o que você quiser. Pessoas vão enxergar a gente que achando uns babacas que estão gastando tempo pra isso. Pessoas vão achar aqui e vão dizer, cara, que legal. Os caras tiram tempo pra dividir conhecimento. Quando vocês forem ofendidos, vocês vão lembrar de a seguinte frase. A abelha não perde tempo explicando pra mosca que mel é melhor do que merda. Perfeito. Gostei dessa frase. Então eu não vou mais explicar nada a partir daquilo. Acabou o podcast. Valeu, galera. Beleza? Valeu, galera. Ei, Marcos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nada a ver aqui. Agora é mais coisa pessoal. Tu é um cara que estuda muito livro, lê bastante tudo nessa semana ou não? Tu assiste vídeo? Como é a tua forma de conhecimento pra trazer conhecimento pra ti? Perfeito. Eu gosto muito do conhecimento da prática. Da prática, né? Então, todo dia eu estou com muitos empresários. Todo dia eu estou com vários empresários que eu estou aprendendo. Eu trabalho com gente de serviço, varejo, indústria, atacado. Então, eu estou com esse conhecimento. Eu gosto muito do conhecimento em loco. Então, eu faço viagens anuais pra Israel, China e pro Vale do Silício pra viver a experiência das empresas. inclusive tu disse que ia levar a gente na próxima, né? Ano que vem. Foi lá. Ano que vem. 0,800, conta da casa. Não, PIX não. Quem tem filho barbado é gato. Então, vamos lá. Aprendei a sair também. Quem tem filho barbado é gato. Tem tudo guardado. Tem que deixar pra ser menina que ele leva até o Iso. Só que eu sou ligado aqui. Essa eu nunca mais tinha ouvido essa aí, há uns 10 anos. Assim, o meu conhecimento hoje, como eu sou traumatizado com o colégio que me obrigava a estar o que eu não queria, eu sou muito seletivo no aprendizado. Então, hoje eu estudo coisas específicas. Por exemplo, eu quero aumentar o meu branding, a minha marca. Eu vou estudar sobre branding. Eu quero melhorar a minha gestão e inovação. Eu vou pro Vale do Silício. Então, hoje eu direciono conhecimentos mais específicos. Eu confesso que eu não ando com muito saco pro livro. Pro livro. Tá? Entendi. E eu sou mais seletivo pro que eu escuto. Então, eu evito um jornal, tá? Porque o jornal é só desgraça. Eu evito conversar com gente que só fala trai desgraça também. Tá? Porque a nossa cabeça é como um HD, né? Nossa cabeça funciona como um HD. Então, ela vai recebendo informação e eu vou digerir o tanto de coisa que eu recebo. Então, eu sou bem seletivo no que eu vou buscar de informação. uma dúvida, tá? Tu como treinador, eu vejo muito isso, eu posso até estar errado, mas eu vejo muito um treinador com um marketing pessoal muito bom. Ele precisa ter um marketing pessoal muito bacana, ele precisa ter ali aquela energia quando ele entra na sala, quando ele vai apertar a mão do empresário. Porque assim, você tá ali pra solucionar o problema do empresário, certo? É pra isso que a sua empresa funciona. Pra dar uma solução pra empresas que não estão conseguindo ali fazer sozinho. Cara, tu se prepara, como é que é essa tua formação de marketing pessoal? Beleza, tu vai falar sobre resultado. Ah, tem que ter resultado. Mas tem muita gente que tem resultado, mas que não alcança muita gente, entendeu? Como é que tu faz isso pra aumentar o teu marketing pessoal? É através da internet? É indicação? Isso influencia ou não, né? Tipo, essa coisa de olhar nos olhos, apertar a mão forte, você tá crendo nessas coisas? A cara dele... Eu não vou falar palavrão. Eu não bichinho t-shirt. Eu não tinha uma barriga desse tamanho. Se eu ligasse pra isso, porque assim, eu não acredito em fórmulas mágicas. Total. Então assim, primeiro que eu não sou um treinador, eu sou um empresário que ajuda outros empresários. Então já é um posicionamento diferente. Legal. Então, eu vivi na prática. Ninguém pode me tirar que eu gerenciava uma equipe por 700 pessoas e 500 milhões de reais. Eu vivi isso. Prática. Eu vivi vários negócios. Eu ajudei 5 mil empresas. Então, eu não tô contando a história que me contaram. Eu conto a minha história de vida. Então, acho que o primeiro ponto pra você ser um cara de sucesso nesse ramo de desenvolvimento é você ter vivido o que você fala. E assim, qual o segredo do marketing pessoal? Essa pergunta é excelente. Qual o segredo do marketing pessoal? Autenticidade. Não é olhar com os olhos fechados e falar com a voz mais sexy. E apertar na sua mão forte e te dar um abraço coração, coração. Seja você. Ninguém diz isso porque isso não vende. Então, quando é que meu jogo virou? Quando eu parei de querer ser um cara na internet como outros caras na internet que era horrível ser outro cara pra começar a dizer assim, eu vou ser eu. Então, primeiro, é muito fácil. Eu tava deitado como eu tava deitado ali respondendo. eu tô de chinelo agora em bermuda. Eu sou eu. Legal. Faz histórias sem blusa lá. A mamada de time sem blusa. Porra é essa mesmo. Corta aí, ó. Mas vamos lá. É que a autenticidade aqui, velho. Não, mas tu também, né? Também sou. Mas assim, cara. Brincadeiras à parte, né? Brincadeiras à parte. É autenticidade. Perfeito. Você quer, principalmente tem muito público jovem assistindo a gente aqui. Muito público jovem. Você vai sofrer muito querendo ser o outro. Verdade. O mundo vai querer te ensinar a ser o outro. O colégio ensinou, seu pai lhe ensinou, lhe comparar com seu irmão, lhe comparar com seus pais. Aí você acaba que não se encontra. O colégio faz isso direto. Só que você não é o colégio, você não é seus pais, você não é seu irmão, você é você. E quando você vai pra internet, você muitas vezes quer mostrar algo que você não é. Isso vai ser muito doloroso porque não vai se sustentar. Então, eu sou eu na internet, sou eu na rua, então é muito bom ser eu. Então, a dica que eu dou pra você que quer se destacar é seja autêntico. Tá, como eu faço pra ser autêntico? Como é que eu faço? O que é uma pessoa autêntica? É uma pessoa que segue simplesmente a sua forma de ser. Então, você ser do seu jeito, isso é autenticidade. Eu ser do meu jeito. Quando eu comecei, o pessoal dizia, Marcos, você não pode falar palavrão. Marcos, você fala muito alto. O produtor aí tá falando no tímpano. Marcos, você fala muito rápido. Marcos, você é gordo. Marcos, não sei o quê. Marcos, você tem que falar igual pro fã. Eu falei, vai tomar nu. Por quê? Porque se eu começar a querer ser o outro, quanto que eu vou ser eu? E uma grande causa de frustração é querer ser o outro, cara. Então, assim, a Apple buscou ser a Apple. A Apple não buscou ser a Nokia. A Netflix buscou ser a Netflix. Não buscou ser a Blockbuster. A Amazon quis ser. A Amazon não quis ser. A Walmart. Tá? Então, eu acho que o grande segredo da autenticidade é a naturalidade de trabalhar os seus dons. De ser, simplesmente, você. Legal. A autenticidade, ter resultados e ter vivido aquilo são coisas muito importantes. Mas como é que tu escala essa quantidade? Porque, assim, tu tem uma baita de uma estrutura, muitos funcionários, a gente soube que tu tá fazendo contratação essa semana, muita gente. Cara, como é que tu tá escalando isso pro teu negócio? Como é que tu consegue público? É mais por indicação? É mais por internet? Tu mudou a estratégia? Enfim. É porque eu acho que do último episódio pra esse, acho que ganhou mais de 30, 40 mil seguidores, né? Foi. Dois meses. Mas também a gente ajudou, cara. Nossos mils aí, não seria nada. Dois milhões de visualizações. Manda o peixe. Manda o peixe. Sabendo, é isso aí. Mas é uma pergunta... Não, não é isso aí. Podia ser só nos bastidores. Mas é uma pergunta legal. Como é que tu traz mais o teu cliente? Assim, é mais pela internet? É mais por indicação? Como é? Cara, a internet é extremamente poderosa. Só que a internet não é mais um oceano azul, é um oceano vermelho. Por quê? Muita gente fazendo a mesma coisa. Verdade. Arrasta pra cima. Quer ter sucesso? Arrasta pra cima. Então, assim, o que é que eu entendi que é o jogo da internet? O jogo da internet é o jogo da diferenciação do público-alvo claro, do conteúdo e da escala com tráfego pago. Então, se você é um cara diferente, com público-alvo claro, com conteúdo muito autêntico e que gera impacto no cara de forma gratuita e você impulsiona, gasta dinheiro pra isso, naturalmente vai funcionar. Agora, a verdade é que tá todo mundo falando a mesma coisa no mercado. Isso tira a tua autenticidade. A verdade é que tá todo mundo querendo falar pra todo mundo. Isso tira teu foco de público-alvo. Na verdade, os conteúdos são muito rasos que as pessoas falam. Tem gente que diz assim, Marcos, tu entrega o teu melhor na internet, entrega o mesmo. Essa é a meta. Essa é a meta de entregar o melhor. Então, eu não escondo nada. Eu não escondo nada. E depois entender que você tem que investir nisso, principalmente YouTube, Instagram, TikTok, pra tu ganhar a escala. E aí é que eu vejo uma chave que eu acho muito legal que tu falou sobre a questão de entregar tudo. Muitas pessoas acham que elas precisam vender a todo custo. O cara quer botar o dinheiro no bolso a todo custo e esquece do cliente. E ele só quer entregar quando o cliente paga. Mas essa questão da reciprocidade, ela só vem quando você, como empresário, oferece primeiramente algo pro cliente se sentir que tá ganhando. E às vezes, a gente olha pra cursos de caras muito tops aqui no mercado e que ganham muito com isso vendendo online e é a mesma coisa do que ele já entrega gratuito. Só que é organizado. Isso não tem problema. Porque às vezes a gente paga o curso pra vir um conteúdo organizado que às vezes a gente já sabe mas tá muito bagunçado na nossa dente, né? E eu acho que a galera não consegue enxergar isso. Perfeito. E não é só o conteúdo também, são as experiências, né? Experiências. Eu fiz um evento em Campos do Jordão e levei o Thiago Negro lá. Ficamos lá quatro dias em Campos do Jordão. Teve o momento dele lá. Então quanto é que custa tomar café da manhã com um cara que gerenciou 500 milhões de reais? Quanto é que custa almoçar com a gente, jantar com a gente, ter vários momentos de conversa com esses empresários, networking. Não é só o conteúdo do empresário, do treinador. É essa experiência. Quanto é que custa sair do teu ambiente empresarial pra ir pro outro ambiente, pra tomar um vinho, conversar com gente nova, aprender coisa nova, fazer novas amizades também. Então a gente chama isso de ambiência. É mudar de ambiente. Então pode ser no conteúdo organizado na internet, mas pode ser da experiência que conta muito. Você falou uma coisa que é muito interessante, cara. A maioria das pessoas quer ganhar antes de fazer. A maioria das pessoas quer ganhar antes de fazer. Então é assim, você me paga, depois eu te entrego. Esse modelo é defasado. Por exemplo, Netflix. Eu te dou 30 dias. Se tu gostar, compra comigo. Ela fez isso. Google. Pergunta o que tu quiser aqui de graça. Mas quando tu tiver a tua empresa, paga pra ser encontrado. Instagram. Monta o teu Instagram de graça. Fica aqui comigo. Tu quer alcançar mais pessoas? Me paga. Então o jogo mudou. O jogo não é pago, eu te entrego. O jogo é eu te entrego e depois tu me paga. Então, por exemplo, hoje é o dia que eu não vendo. Hoje o cliente compra comigo. Hoje ele compra. E eu tenho uma preocupação tão grande com o resultado dele porque eu não sou treinador, eu sou executivo, eu não quero saber se o pato é macho, eu quero o ovo, eu quero o resultado. Eu devolvo o dinheiro do cara que não tem resultado, eu quero o resultado dele. Eu quero o número dele. Eu quero que ele cresça. Só que eu posso fazer a minha parte, a dele, só quem vai fazer é ele mesmo. Perfeito. Primeiro curso que eu fui ter, a primeira coisa que tu falou foi exatamente essa. Né, galera? Quem não gostar do curso no final, pode fazer o curso todo, chega pra mim, que eu devolvo o dinheiro, não tem problema. Eu tenho certeza que quem ficar aqui vai ter resultado, vai gostar porque eu sei do que eu entrego, né? Isso é muita confiança no produto, que a galera não tem hoje em dia. Pega qualquer coisa que quer vender e acaba o cara não tem confiança nem no que vende, ele não consegue nem convencer o cliente a comprar porque nem ele confia no próprio produto dele, né? Mas o cara quer montar uma empresa de curso pra ganhar dinheiro. Tá, tá, entendeu? Não pra ajudar, né? Não pra ajudar. Aí vem o propósito. Você pode ganhar dinheiro ou ajudar. Então o cara falou assim, você me fez uma pergunta, você arriscaria a sua empresa pra ajudar o país? Eu falei, eu arrisco todo dia, respondendo 100 perguntas por dia, eu arrisco todo dia dando minha cara a tapa, eu arrisco todo dia aguentando o reito, eu arrisco todo dia com a possibilidade de devolução, eu arrisco todo dia seguindo a CLT. Então assim, tem gente que gosta de humilhar ou dizer assim, ah, é mais um vendedor de curso. Pô, ele vai vender na internet. Bota lá, bonitão, teu curso. Vende lá, danadão da tapioca. Vai lá, vai lá 2 milhões por mês, 3 milhões, 5 milhões, vai lá, não faz. Aí ele vai ser hater. Ele vai ser mais um, ele ofende mais um, mais um coach fracassado querendo ter sucesso porque ele não tem coragem e como ele não tem coragem nem competência, ele vai atacar o outro, ele vai atacar o outro que faz esse trabalho. Cara, é verdade isso aí, mano. Eu tô com uma pergunta que eu não ia fazer, mas eu vou fazer. Eu tinha pensado nela, eu te falei que eu acordei 5h30 da manhã hoje, mas não foi por... Vai tomar uma mangelada. Não, foi não, é porque eu queria treinar, só ia ter tempo de treinar se fosse esse horário, né? Aí, aí eu tomei uma mangelada mesmo, é pra acordar, é o pré-treino, né? Você acredita nisso? Mas só chegando, cheguei por causa disso, e aí eu pensei, cara, o Marcos, ele fala muito de empreendedorismo. Eu também gostava de falar quando eu tinha empresa, que eu me empreendia pra falar de empreendedorismo, quando eu mesmo tinha um quiosso em Guatemi, com medo do meu funcionário ver o que eu falei que eu ia empreender e sair da minha empresa. Como é que tu lida com isso aqui? Tá tranquilaço com isso? E sente-se um moleque, alguém que trabalha contigo se instigar com o conteúdo teu, ele sair pra empreender, tu... Mas eu já tive vários saíram daqui pra montar concorrência. Como é que ele vai aprender o que eu aprendi em 20 anos, cara? Então, o que eu digo, quando você é uma realidade... Ah, mesmo que não seja uma concorrência. Não, ok. É porque eu vivi o da concorrência. O cara quer sair pra empreender, ótimo, mas senão ele não queria estar aqui. Pra ti? Mas abre espaço pra quem queira, cara. Eu vou fechar aqui da forma que eu abri. Eu quero ter pessoas comigo que querem estar aqui. E alguns estarão de passagem, outros irão ter continuidade. O empresário, ele sofre muito com a pessoa sair da empresa. Eu não sofro, eu entendo que é um processo de renovação. Se o Flamengo de hoje fosse o time do Flamengo de 81, só tinha jogador de 70 ou 80 anos de idade. Então, é natural a renovação do time. Você mudar o atacante que não está fazendo gol que seria um vendedor ou mudar um goleiro que não está funcionando. O importante é ir reforçando o time. É ir mudando o time. E tem empresário que diz que não vai falar quanto é que a empresa vendeu porque tem medo que o cara saiba. Qual o problema do cara saber? Então, quer dizer que você não vai contar pro seu time qual o objetivo do campeonato? Então, eu particularmente não tenho medo. Falo os números, falo das ambições, e eles façam o que eles quiserem com a informação. Eu acho que quanto hoje, né? Eu acho que quanto mais o funcionário está próximo dos resultados e dos objetivos da empresa, eu acho que mais ele vai querer fazer parte do time para alcançar. Com certeza. Quanto mais ele souber, mais o cara que quer ficar vai ficar. Quanto mais ele souber e o cara que não quer ficar naturalmente vai sair. Isso é muito doido. Verdade. Então, quando tu não fala, tu tem os dois grupos dentro. O cara que quer e o cara que não quer. Quando tu fala claramente, a tendência é que tu faça esse rastro e a separação. Cara, que massa. Tu tem uma equipe de marketing na tua empresa? Eu tenho uma equipe, tenho um gerente de marketing, tenho toda uma equipe, tenho duas para falar a verdade, né? Porque são cinco empresas aqui, São cinco negócios. Você nunca falou disso, né? Você não disse que estão aqui atrás, né? São, tem quatro aqui. Ah, tá. Tem quatro empresas aqui atrás, né? A performance, a gente contrata executivos para todo o Brasil, gerente, supervisor, diretor para a empresa todos os portes. A seja digital, a gente faz vendas digitais para as empresas, não sabem operar no digital. A finance, a gente faz socialização de processos financeiros. E nós temos a Apex Business School, que é uma escola de negócio internacional que a gente leva os empresários para o Canadá, Estados Unidos. Era isso que eu queria... Eu queria combinar e levar um grupo desformando aí no Canadá. Legal. Era isso que eu queria te perguntar sobre as viagens. Cara, você acha que o Brasil, pela situação que a gente vê hoje das startups, das grandes empresas vindo de fora para cá, você acha que o Brasil ele está muito atrás ou ele está indo bem? Você acha que aqui realmente é um polo tecnológico bacana ou realmente, cara, o Brasil está deixando a desejar? Cara, o Brasil é um país dos maiores números de unicórnios do mundo, né? Legal. Então, nós somos um povo muito criativo. Nós somos um povo muito criativo. A gente não tem incentivo, mas a gente tem a criatividade. Então, eu acho que o Brasil é um país de muitas oportunidades. Você pega como exemplo o Nubank, um colombiano, David Vélez, fundou o Nubank no Brasil num lugar que tinha um monopólio, um oligopólio de bancos. Então, o Brasil é um país com muitos problemas. E quando você vai para o Vale do Silício, o que é que eles mais amam? Problemas. Porque onde tem problema, tem oportunidade. A questão é que nós somos acomodados com os problemas, não queremos mudar a situação. dos negócios. Então, eu acho que o Brasil é sim um grande campo de oportunidade de crescimento e melhoria. Tem até um livro do Nassim Taleb que é o Antifragem. E ele fala exatamente isso. A questão do problema, ele precisa. A gente precisa estar envolvido em problemas para que venham soluções inteligentes. Quanto mais problema a gente tiver, se nós trabalharmos de maneira inteligente, mais soluções e mais forte a gente fica. Então, essa questão do Brasil ser uma selva de desafios, eu acho que o brasileiro se torna criativo na medida que os problemas vêm e o cara tem que fazer aquela... Mano, eu tenho que desenrolar aqui. O problema está acontecendo, eu preciso desenrolar. Eu acho isso muito da hora. Acho que o brasileiro tem essa... Não é o jeitinho, né? Porque o jeitinho, às vezes, a gente soa como... Mas ele é menos engessado. Pois é, o jeitinho soa como pejorativo, mas não é. Eu acho que o jeitinho, cara, é uma coisa boa. O cara consegue se safar aqui de um negócio, de uma dificuldade. O que é que tu, assim, vê bastante nas empresas, talvez lá do Vale do Sinício, que tu consegue trazer para cá, que tu trouxe para o teu business? Cara, eu trouxe um ambiente. Criar um ambiente que as pessoas queiram estar. Então, a maioria das empresas são chatas, né? Parede branca, um chefe que te cobra entrar oito horas. Então, eu trouxe muito essa questão do ambiente, ter cerveja, ter um ambiente para sentar, o saque de box, ter comida, a todo estante. Não cobrar horário da galera para entrar ou sair, cobrar o resultado. Esse é o principal ponto. O ponto que é muito importante que a gente trouxe lá também, foco total em problemas do cliente para ajudá-los a melhorar. Não criar produtos para vender, criar produtos que o cliente está precisando. Então, quando você muda esse mindset, você consegue ter resultados. Outra coisa legal, tem uma equipe diversa, no Vale do Sinício, valoriza muito, ter pessoas de vários países, de várias culturas. Então, eu gosto de ter gente diferente, idades diferentes, pegadas, religiões. Então, aqui dentro, tem um cara que é esquerda, tem um cara que é direita, tem um cara que é LGBT, que é a mais, tem um cara que é mais velho, tem um cara que é mais novo. E a riqueza está nessa diversidade. Total, porque são experiências diferentes, de culturas diferentes. O cara tem 20, 30 anos com uma cultura completamente diferente da outra. E o cara pode trazer uma ideia, uma estratégia que esse cara aqui talvez não saiba, e vai se juntando e vai formando uma coisa legal. Muito massa isso aí. Deixa eu te perguntar um pouco. Acho que acabou. Mas está rolando na central? Está rolando no meio, né? Está rolando na central. Não, dá para continuar aqui. Show de bola. Show de bola. Show. Vamos manter, vamos manter. Uma pausazinha aí, vai. Cinco minutos. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre... Eita, peraí. Tem umas duas perguntas. Tu quer fazer agora? Eu ia fazer outra, ó. Não, mas eu acho que é de script aqui. A minha era de script de venda. Mas vai, pode ir. Não, porque a gente perguntou para a galera, para perguntar, algumas perguntas para a gente perguntar aqui, né? E eu selecionei duas, né? Uma, a pessoa disse para não se identificar e o outro, o cara disse que podia falar, né? Uma foi a seguinte, o que você acha das empresas, falamos de gestão, né? Que dão rescisão para os funcionários que ele está precisando mais de dinheiro mas continua com o funcionário só para dar aquela ajuda. Eu acho que ele poderia ajudar de outra forma. Eu vou te demitir para tu ganhar o dinheiro e utilizar. Se você é uma pessoa que eu acredito, eu posso financiar a tua ajuda de uma outra forma. Eu acho que é um péssimo caminho. É um péssimo caminho. Eu acho que é um péssimo caminho. Eu concordo. E a outra, e depois a gente fala lá tudo e a gente vai finalizando. Não, a gente já finaliza. A gente já finaliza, né? Foi do Ítalo Nobre. Pergunta ao Marcos se vale a pena entrar em uma sociedade em que você não entende nada do ramo. No caso, entra com a verba e a outra parte com a experiência só para ter uma segunda fonte de renda. É uma pergunta legal. Eu acho que pode funcionar, mas eu não entraria tão leigo. Então, pelo que eu entendi, ele é o sócio financeiro e existe um sócio operador que entende o negócio. Pode funcionar? Muito. Só que eu, como sócio investidor, eu criaria um conselho com reuniões semanais de prestação de conta do andamento da empresa. Eu não me afastaria completamente sem saber de onde eu estou me metendo. Até porque o dinheiro é dele, né? Se der merda, quem se fudeu foi ele e não o outro sócio. Verdade, isso aí. Show de bola. Pois, eu acho que a gente já vai encerrar porque está na correria. Eu vou só te pedir para a gente, é o que a gente sempre faz, para você olhar para essa câmera e dar uma mensagem final para alguém que está querendo empreender ou para alguém que está com dificuldade nos negócios. Enfim, uma mensagem de incentivo aí. Porrada, né? Cara, tudo passa. Você pode estar no melhor momento, vai passar. Você vai ter momento de queda. Você pode estar no pior momento, vai ter momento de crescimento. Continua fazendo o teu melhor, continua seguindo em frente, continua se capacitando e se você tem medo de errar, é melhor excesso de erro do que excesso de não fazer nada. Muitas pessoas com medo de errar não fazem nada. Então, continua a tua jornada, segue a sua vida, simplesmente a vida, então se não fere teus valores, se não é desonesto, se não vai te matar, vai seguindo, vai curtindo a jornada também e tira esse peso aí de querer ser o cara perfeito. Legal, demais. Muito show. E Marcos, brigadão pela tua presença aí. outra coisa, o Marcos falou uma coisa muito legal sobre essa questão de uma viagem internacional. Seria muito irado se a gente fizesse essa parceria aí com o Desformando e o MF para a gente levar uma galera para fora do país. Então, está para onde é que eles queriam ir, né? E país eles gostariam de... Olha aí, legal, foi ideia. E aí a gente trabalha nisso para o ano que vem. Beleza? Marcos, obrigado. Prazer ter você aqui com a gente. Valeu, Marcos. Valeu, Marcos. Sinta-se em casa aí, pode ficar um pedaço aí se quiser. Valeu, galera. Valeu, tudo junto. Tchau,� PhD! E aí E aí E aí E aí